Solidão é fera, solidão é fora É a amiga das horas, prima irmã do tempo Que faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração Solidão é fera, é a amiga das horas Prima irmã do tempo Que faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração Solidão é fera, solidão é fora É a amiga das horas, prima irmã do tempo Que faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração Solidão é fera, é a amiga das horas Prima irmã do tempo Que faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração Causando um descompasso no meu coração Incr watermelon A Mãe do tempo A Mãe do tempo É a amiga do tempo